Qual é a melhor? Fralda plástica ou fralda calcinha ou pós-operatório? Para as pessoas com incontinência urinária, pessoas idosas, pessoas acamadas, pessoas que também sofrem com incontinência fecal. Qual é a melhor? Qual tem mais qualidade? Qual segura melhor? Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te responder tudo isso por experiência minha e experiências feitas por pesquisas por outras pessoas que já precisaram usar algum desses três produtos aqui. Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Muito bom, espero que sim. Para quem não me conhece, vai chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Mari. Então eu quero compartilhar aqui a minha experiência pessoal e algumas pesquisas aí que eu fiz com algumas pessoas que também fizeram uso desses três produtos. E aí eu tirei uma conclusão de qual seria o melhor. Só para recapitular aqui, a minha medula foi comprimida por uma deformação e um tumor de neurofibroma na vértebra T4, na parte toráxica. Então eu perdi o movimento e a sensibilidade do umbigo para baixo. Ou seja, eu não consigo caminhar, não sinto as minhas pernas, entende? Então por fora do meu corpo eu não sinto, eu não tenho sensibilidade. Eu só tenho sensibilidade interna, como intestino, bexiga, útero. Porém, devido a minha lesão ter sido uma lesão mais alta, isso afetou o controle da bexiga e do intestino. Ou seja, eu fiquei com a bexiga neurogênica e o intestino também. O meu intestino eu sinto quando está cheio, assim como a minha bexiga, porém eu não tenho controle. Por esse motivo, eu tive que fazer uma cirurgia de Malone e Mitrofanof, que hoje não é usado mais esse nome para essa técnica. Foi atualizado, eu vou deixar aí na tela para vocês. Se você quiser saber mais a respeito desse vídeo, é dois canal auxiliar que eles fazem na barriga para a gente poder passar sonda, para poder fazer o cateterismo, não precisar ter que deitar em chão de banheiro para passar sonda na uretra por baixo, o qual é muito desconfortável e é muito perigoso pegar a infecção urinária recorrente. Então essa cirurgia melhorou muito a minha qualidade de vida, diminuiu muito essas infecções, perda de xixi, pedras no rim, cálculos também que iam para a bexiga. Então tudo isso diminuiu, melhorou muito a minha qualidade de vida nesse quesito. Eu não sofro com um problema de incontinência fecal, de arreia, essas coisas, tipo fazer cocô e não sentir. Eu já sou mais entupida. Então eu faço clister, clister, para quem não sabe, é o mesmo que lavagem ou irrigação ventral. O que é isso? Eu coloco uma sondinha na minha barriga, entra um sorinho, tem um vídeo explicando melhor, eu vou deixar aqui acima no card para vocês. E aí esse soro entra, vai no intestino, ele tem glicerina, tá? São 400ml de soro, ali vai 40ml também de glicerina, ele dá uma cólica assim, eu sento no vaso, e ali eu consigo fazer o meu cocô normalmente. Mas é só com esse clister que é o mesmo que lavagem. Eu faço quatro vezes por semana e assim eu consigo ficar com o meu intestino limpinho. Não tenho dores, não tenho infecção, nada disso, tá bom? Só que nesses dias eu tenho uma insegurança, porque caso vocês não saibam, lavagem intestinal, mesmo que você limpe tudo, fica aquela sensação assim, que parece que se você for comer alguma coisa, pode te dar uma diarreia. Aí eu gosto muito de usar uma fralda. E há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui, porque eu recebi muitas mensagens de pessoas que usam fralda, e essas pessoas falavam, ah, eu tenho muita vergonha de usar fralda, porque a fralda aparece, porque mostra, quando a gente toca assim, faz aquele barulho do plástico. Ah, eu falei, vou fazer um vídeo ensinando aí como que a pessoa pode usar fralda de um jeito que, né, dá pra disfarçar que não tá usando. E eu fiz esse vídeo, e esse vídeo fez muito sucesso aqui no canal. Eu acho que ele já tem mais de 20 mil visualizações. Vou deixar aqui acima pra vocês também. Vão lá assistir, vale a pena. Muita gente gostou desse vídeo. Eu quero falar pra vocês qual dos três produtos são mais, assim, seguros pra vocês usar. Bom, vamos começar pela fralda plástica, tá? A fralda plástica, ela é muito volumosa. E ela tem uma coisa que, assim, na época que eu usava, me irritava pra caramba. É aquele adesivo, porque aquele adesivo ali, gente, você rasgou, já era. E às vezes, alguns, dependendo da fabricação, é muito ruim a cola. A cola não dá, e aí fica abrindo a fralda. Então, é péssimo. Além de que ela tem, a fralda plástica, ela tem um volume, assim, que é meio, quase que impossível disfarçar. Realmente é um pouco constrangedora usar a fralda plástica. E indo contando aí também, né, que independente desses produtos aí, eles causam muito mal ao meio ambiente, né? Porque é plástico. Então, veio uma solução chamada pós-operatório. Absorvente, vamos até tirar da lista, porque não dá, gente. Pra quem tem incontinência urinária, ou uma incontinência fecal, esquece absorvente, porque absorvente é muito pequenininho. Ele só é pra menstruação mesmo. Então, já vamos aqui anular a hipótese. Nada de usar absorvente, tá, mulheres? Aí, eu usei por muito tempo e ainda uso, gosto muito, é esse aqui, ó, pós-operatório. Pós-operatório, gente, eu não tô fazendo publicidade, ninguém tá me pagando nada não, tá? Eu tô falando um vídeo aqui de experiência. O que que é o pós-operatório? O pós-operatório é isso aqui, ó. Ele também tem aqui um material plástico por fora, porém ele não é volumoso. Ele vai ficar aqui, né, na região do bumbum. Ele é quase igual um absorvente. A diferença é que ele não tem nenhuma cola. É tipo eu, no meu dia a dia, eu não tenho incontinência urinária, porque eu tomo rete mic, né? Pra reter o xixi dentro da bexiga, pra passar a sonda, que é o cateterismo a cada quatro horas. Isso aqui me ajuda, assim, pra sair em algum lugar, às vezes tomar muito líquido, né? Comer uma melancia e daí, né? Aí corre o perigo. Mas é só se eu tomar muito líquido, aí eu começo a perder urina. Então, no calor, no verão, no dia a dia, o mais legal, assim, que não dá muito volume, não é desconfortável, tá? É fofinho. É esse pós-operatório, tá? Se a gente for comparar ele com absorvente, né, gente? Ou seja, o absorvente é isso aqui só. Então, é só pra área da vagina ali, pra mulheres que estão menstruadas. Eu fiz aquele vídeo de como disfarçar o uso da fralda plástica, aí teve um comentário que me chamou a atenção. Uma menina falou assim, Mário, você já usou fralda calcinha? Você sabe que não? Vou pesquisar. E eu fui pesquisar. E aí, o ano de 2019, eu fui embora pra Curitiba, porque eu fui fazer tratamento. E aí, quando eu cheguei lá em Curitiba, eu encontrei a fralda calcinha. Então, eu fiz o uso dela. E foi muito bom. Desde aí, eu nunca mais parei de comprar a fralda calcinha. Tem várias marcas. Como eu disse, eu não tô fazendo publicidade de marca nenhuma pra vocês. Tô gravando. Pode deixar, hein? Arroz do quê? Ah, tanto aqui. Vixi. Então, gente, a fralda calcinha é essa aqui, ó. Ela não é plástico, mas é um material. Eu não sei explicar o material que ela é. Não é desconfortável, é muito confortável. Eu, depois que eu comprei isso aqui e veio... Gente, agora, quando eu tô menstruada, ou quando eu faço a minha irrigação ventral, nesses dias, eu uso ela. Ela é muito segura. Aqui nas pernas, aqui, ó. Ela tem um elastiquinho pra segurar. Por ventura, né? Você fizer muito xixi, ou vier dar uma diarreia, né? Uma incontinência fecal aí. Fica tudo aqui dentro, gente. Não vaza pelas pernas, tá? Não vaza. É muito mais confortável. Não fica fazendo aquele barulhão que a fralda faz, né? Esse barulho aqui, ó. Sabe? Não tem barulho. Então, pra quem aí é acamado, né? Recentemente fez cirurgia, não pode estar indo ao banheiro, né? Sofre com incontinência urinária, ou tá tendo algum problema com incontinência fecal. Pessoas com bexiga neurogênica, né? Que perdeu o controle. Porque, assim, a menstruação, a gente menstrua 10ml no máximo aí, né? Aí, dependendo, esse é um fluxo leve ao moderado. Aí, claro, que tem mulheres aí que tem um fluxo de menstruação mais intenso. Aí, nesse caso, tem que usar um pós-operatório, né? Que daí já é o recomendado isso aqui. E eu, assim, vou ser sincera com vocês. Isso aqui é bom pra quem 200, 300ml de xixi, tá? Porque passou disso, isso aqui vaza. Então, não é muito seguro. Já a fralda, eu fiz um teste. Eu peguei uma garrafinha dessa aqui, ó. 310. Essa garrafinha é de 310. Eu fui jogando, eu abri pra fazer um teste e fui jogando. Nós, pessoas com deficiência que ficam muito sentado, né? Pessoas que sofreram alguma lesão medular e ficou com a bexiga neurogênica ou com o intestino neurogênico, se você fica muito tempo sentado, Então, isso aqui tende a vazar pelas bordas, né? E não vazou. O mais recomendado aqui pra quem é acamado, não controla o xixi e o cocô, é a fralda calcinha. E tem pra todos os tamanhos, tá? Aqui nesse pacote, 16 unidades. Eu uso em média de 8 por mês. Porque eu gosto de usar quando eu tô com TPM ou nos dias que eu faço minhas lavagens intestinal, né? Porque eu tenho uma menstruação um pouco mais intensa. Dependendo, mas é agora que tá controlado. Mas tem P, M, I, G e GG. Você pode comprar aí nas farmácias. O mais apropriado é a fralda calcinha. Ela tem mais qualidade, ela é mais confortável, não é constrangedor de usar, não faz volume. Esse que é a vantagem. E aqui, ó, ela é um lasquinho, assim, bem tranquilo, pra não machucar, não tem cola. E você veste como se fosse uma calcinha mesmo. Os dois vídeos que eu falei sobre como usar a fralda plástica de uma forma que dá pra você disfarçar que tá usando ela, eu vou deixar tudo linkado aqui em cima. Um ícone aqui acima, tipo um izinho, vocês clica nele e vai aparecer os dois vídeos que eu acabei de indicar. Vão assistir, e aí vocês comentam lá o que vocês acharam. Comenta nesse vídeo também se esse vídeo foi útil, se esse vídeo ajudou. Eu tenho muitas pessoas que me assistem aqui que trabalham em casas de idosos, casas hospitalares, né, alguns trabalham em hospitais também. E muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. E nada melhor que perguntar pra quem usa. Então tá aí essas três opções pra vocês explorar. Eu estou aqui indicando o que foi melhor pra mim. e eu fiz uma pesquisa assim, perguntando, fiz uma enquete, e a maioria das pessoas responderam pra mim. A maioria das pessoas que tem incontinência urinária, né, trabalham em casas de idosos, que é casas do lares, usam essa daqui, tá? A maioria. Então a mais votada foi a fralda calcinha. Ah, e mais gente, esse material aqui não é igual plástico, não faz tanto mal ao meio ambiente. Esse material aqui, ele se dissolve, entende? Esse material, ele não leva tantos anos pra dissolver na Terra. Até que a tecnologia invente algo melhor ainda pra gente, nesse momento, eu estou usando isso. Esse era o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa as notificações pra você não perder o próximo vídeo. E me siga no meu Instagram, mariproencasantos, tudo junto, mariproencasantos, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!